Olá amigo mecânico, sou Marcos Camargo, editor da revista O Mecânico, e hoje a gente vai falar desse carro que é o segundo mais vendido do Brasil e como é a manutenção dele, Hyundai HB20 Limited Plus, linha 2024. E esse carro aqui já aparece muito nas oficinas porque ele tem o consagrado motor 3 cilindros, aspirado esse daqui, e essa é uma nova versão que ganha painel digital, umas coisinhas a mais, mas o tema desse vídeo não é falar dos detalhes e do acabamento desse carro, e sim falar da mecânica. E para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, quero chamar aqui o nosso amigo Carlos Eduardo Faria, o famoso China. E aí China, tudo bem? Tudo bom? Ótimo. A gente vai falar um pouco desse carro aqui mecanicamente, né China? Porque tem muito HB20 pela rua, embora ele já tenha mudado duas vezes de desenho, né, ele mudou para aquele desenho do bagrinho, aí o ano passado, em 2022, ele mudou para esse estilo aqui, só que o motor é o mesmo, né? O motor é o mesmo. É o 3 cilindros, aspirado ou turbo, turbo é o TGDI, né, e esse motorzinho aqui, 3 cilindros, é valente mesmo? É valente, esse motor 1.0 é o motor capa, né, 1.0 3 cilindros, é um motor que já vem há um bom tempo equipando o HB20, é um motorzinho que eu gosto bastante. É, e você estava me falando que a estreia desse motor foi com o Picanto, é isso mesmo? Isso, ele veio no Picanto, alguns anos atrás. Legal, muitos anos atrás, e esse carro já tem mais de 10 anos aí, né, o HB20 com 10 anos de mercado, ele sempre mantém a mesma mecânica, então, para quem, né, você que é mecânico vai saber que na oficina pode mudar alguma coisa, mas o motor, que é o motor capa, que o China falou, é o mesmo motor. O que você achou dessa mudança que já tem dois anos, China? Eu achei muito bonita a frente dele, ela é impactante, né, dá um ar de um carro mais esportivo, me agrada muito. É, é um carro bem, bem, eu achei que ficou, a outra era mais esportiva, essa ficou mais conservadora, né, acho que para errar menos, porque o pessoal criticava o desenho, mas o carro vendia bem, né? Sim. Isso era interessante, né? Bom, vamos abrir o capô, porque o carro vocês já conhecem, tem review, tem material na revista Carro, tem material na revista do mecânico, mas vamos falar do que mudou aqui e falar do motor, que é o tema principal do nosso vídeo, vamos lá? Vamos lá. Aí está, posso falar que aqui é o bom e velho, né? Sim. Motor 3 cilindros, então, ele não teve, né, nos últimos anos, não teve nenhuma mudança mecânica no motor, China? Não, não, não houve nenhuma atualização mecânica no motor. E, como a gente estava falando antes de começar o vídeo, dessa questão de ser o melhor 3 cilindros aí, na sua opinião? Na minha opinião, para manutenção, dentro de uma oficina, é o 3 cilindro que menos dá problemas para nós na manutenção, assim, é tranquilo fazer a manutenção dele. Legal, eu sei que você fala para os seus alunos tudo, né, mostra todo dia, mas vamos fazer esse raio-x aqui, me mostra, aponta aí para os nossos amigos mecânicos o que é que tem cada um dos pontos aqui principais para quem quer conhecer esse motorzinho capa aqui, 3 cilindros. Tá, bom, para interessante assim, para mim como mecânico e instrutor, eu acho muito fácil as posições dos conectores, né, tanto de sensores e atuadores, como nós temos aqui, que é fácil para você, num defeito, num problema, você conseguir fazer um diagnóstico um pouco mais fácil e assertivo. Então, aqui, é um dos problemas que esse carro costuma ter, relacionado por ser um motor 3 cilindros, né, ele tem uma ordem de explosão a cada 240 graus, é um motor que vibra um pouco. Então, ele dá muito problema no coxim que sustenta tanto o motor, né, é um coxim hidráulico, mas por causa dessa vibração ele tende a criar uma fadiga um pouco mais rápido. Então, tem que ficar de olho na fadiga ali nos encaixos e tudo para ver se é a hora de substituir. Isso, ele chega até a furar, né, chega a furar e vazar óleo, né. E com quantos mil quilômetros, mais ou menos, para ficar atento, que ele costuma acontecer, ou varia muito? Depende do condutor, depende como é feita a condução do veículo, né. Que mais aí? Tá. Então, eu tenho aqui, eu tenho três conectores, dois da sonda lâmbida, né, uma pós-catalizador e uma pré e o conector, né, do sensor de rotação. Então, muito fácil de você... Do fundo, do lado do outro aí. Do lado, muito fácil de você chegar e fazer um tipo de medição. Nós temos aqui também, né, a caixa de ressonância, a caixa do elemento filtrante do ar. E para me chegar as bobinas de ignição, não é difícil, né, porém eu preciso desmontar a caixa de ressonância e a caixa do filtro de ar e eu já tenho acesso ao sistema de ignição. Legal. E falando do sistema de alimentação e de ignição? O sistema de injeção de combustível desse carro aqui, né, ele já dispensa o tanquinho, né, ele já é um sistema e-start, o bico injetor desse veículo, ele tem dois circuitos elétricos, né, ele tem o circuito de aquecimento de combustível, a resistência, e o circuito de acionamento propriamente do bico injetor, né. Não tem uma dificuldade de estar chegando nele, a gente solta o suporte. Você está bem na frente aqui, né? Isso, a gente solta o suporte do chicote e já consegue ter acesso aos eletroinjetores. Aqui o sensor MAP é aqui, que está, ele é embaixo assim mesmo? Não, não. Esse carro, ele utiliza o sensor MAP, né, essa peça aqui é o corpo de borboleta, tá bem fácil, né, pra você estar removendo, fazendo uma limpeza. Bem diferente também. Uma limpeza. Aqui a parte do radiador também, eu vejo que vem a proteção, vem bem aqui pra frente. Sim. Ele não tem expansão, ou tem? Ele tem o vaso de expansão aqui ao lado, tá? Embaixo. É fácil de você estar verificando o nível, tá? É bem claro de você ver. Se você mantém utilizando o fluido de arrefecimento próprio da Hyundai, você aumenta e muito a vida útil desse sistema de arrefecimento. É, muita gente coloca, né, a completo aditivo, o principal, coloca água, né, infelizmente, o mecânico tem que ficar atento, né, nesse sistema como um todo. Isso, a gente tenta educar o proprietário do carro, tá colocando sempre o aditivo original, né, que é pra aumentar a vida útil. Se ele coloca um outro tipo de aditivo, chega até a misturar o aditivo um com o outro, ele pode criar uma reação química e aumentar o efeito de cavitação dentro do motor, que sai corroendo as partes internas. Então, ó, ficar atento você aí, mecânico, que é ponto importante. Não dá problema, mas é aquela questão da manutenção cuidadosa, né, preventiva. Carro é dono, né? Carro é dono. E a questão do lubrificante, que lubrificante que ele vai usar? Utiliza, tá, o lubrificante 530 da Shell e pode utilizar também o 030. 030. Eu opto em colocar sempre o 030 quando possível, quando o cliente permite essa substituição. Eu acho que ele aumenta o desempenho do carro, né, eu acho que as peças móveis, ela tende a se lubrificar muito melhor com o 030. Já ouvi dizer que os dutos são realmente muito, assim, fininhos e o óleo zero seria melhor, que eu já ouvi, né, de outras... É, eu falo a respeito de óleo, eu faço uma metáfora entre você tomar um milkshake com canudinho, que você toma um refrigerante e você vai ver que você vai conseguir tomar o milkshake, mas você vai ter que fazer mais força. Então, o óleo, eu sempre recomendo o ideal, assim, é 030, 030, não mudava a viscosidade do óleo. Legal, então é um ponto importante. Esse aqui tem transmissão manual, né, de 5 marchas, esse carro também tem a opção no turbo de usar o automático de 6 marchas, né, mas aqui é um tradicional de 5 marchas também, não tem nada de segredo, né? Não. Parte elétrica aqui, então, bateria, fusível, que... É, nós temos uma bateria aí, né, de 60 ampere, né, ela é monitorada por um módulo IBS, que tá um terminal negativo, porque ela tem um controle melhor de gestão de carga, né, então a injeção eletrônica desse veículo, ela, dos demais, né, é diminuir emissões. Então, se eu tenho uma bateria que ela tá carregada, eu não preciso trabalhar com o meu alternador na faixa dele de 100%, então ele não pesa o motor, consequentemente, eu não vou precisar ter um aumento de tempo de injeção e o índice de emissões vai ser muito mais baixo. Curioso, né, 60 amperes, você falou, há 10 anos atrás pegava carros, né, de entrada, os carros de entrada da época eram 45 amperes, 50 amperes, né, hoje tem mais coisas no carro, né? Eu tenho mais eletrônica embarcada dentro do carro e eu preciso ter um, é, eu tenho muito mais consumidor, então eu preciso ter uma gestão de carga eficiente. Verdade, a gente falou do alternador que tá ali, né, na... Sim, o alternador tá desse lado aqui, é muito fácil de você tá removendo ele pra uma manutenção, né, pra uma troca de rolamento, então ele é, é muito fácil o acesso você tá chegando a remover ele. Tá, e a parte de correia, como que funciona tudo nesse motor? Olha, a parte de correia desse motor aqui, ele é super tranquilo, tanto pra fazer a substituição, dá pra fazer por cima ou até mesmo por baixo conforme a necessidade do serviço. E eu se eu tenho uma... como eu trabalho num centro automotivo, então eu preciso fazer serviço muito rápido, então eu consigo fazer a substituição dela com o carro até mesmo no chão, precisa ser rápido, né, então eu não vejo nenhuma dificuldade de fazer nessa manutenção de correia. Muito legal. Então, bom, pelo visto, tudo muito simples mesmo, o motor já antigo, peças são compatíveis, assim, se a pessoa, o mecânico vai mexer num HB20 2015 1.0 aspirado, vai encontrar as mesmas peças? Vai encontrar bastante coisas, são muito... são intercambiáveis. Ah, legal, bom saber. E a parte de freio aqui, fluido? Eu posso estar utilizando tanto o fluido DOT 3, que tá marcado na tampa, quanto o DOT 4. Se eu tiver utilizando o DOT 3 e optar pra utilizar o DOT 4, eu tenho que fazer toda a sangria do sistema, né, coloquei o DOT 4 e eu não posso mais retornar ao DOT 3, é daí pra frente, entendeu? Eu opto no DOT 4, ele é mais... DOT 4 já, mas qual que é a diferença dele? O ponto de ebulição é maior, né, então a temperatura, assim, ele suporta mais temperatura. É, a gente fala que aqui no Brasil é sempre uso severo, né? Muito calor, às vezes tem frio, né, muito trânsito, aí acaba, requer atenção frequente. Mas o freio não é complicado de manutenção, que eu tô vendo que ele tá bem escondido aqui. É, o acesso à parte de manutenção, tanto de cilindro mestre, quanto o sistema do freio eletrônico ABS, né, ele já requer que você tenha uma intervenção maior no veículo, precisando remover bateria, módulo de injeção eletrônica. Mas não é uma coisa que você não consiga fazer no dia a dia na oficina, né, que a gente já não esteja acostumado a fazer. Legal. Algum problema que você identifique, assim, pra falar pro nosso amigo mecânico, que ele tem que ficar atento, ó, é crônico isso aqui? Crônico nesse veículo aqui, que a gente já sabe, né, é o problema do coxim, que é um problema corriqueiro, e queima de bobina, né, principalmente a do segundo cilindro. E aí você recomenda, deu problema nessa segunda bobina, troca o conjunto, troca as três. Sim, a montadora, ela recomenda a gente substituir as três, né, as três bobinas, tá, o jogo de vela. Então, hoje, o complicado é você convencer o cliente a isso, né, você tem que dar uma aula pra ele e pra você fazer essa substituição, porque eles acham que você quer ganhar. Ele fala, mas só tem uma com problema, por que eu vou trocar mais duas? Aí você tem que chegar e explicar numa parte bem técnica pra que ele entenda e faça a substituição conforme deve ser feita. Legal. Você pode resumir pra gente qual é esse funcionamento aí, pra quem tá, o mecânico que tá assistindo? Eu consigo, eu trabalho muito com metáfora, né, então eu tento explicar pra ele de uma maneira bem transparente, vou tirar a luva aqui pra mostrar. Então eu explico pro cliente, fala assim, eu tô dentro de um buraco e eu tenho que cavar esse buraco pra mim sair. Então eu começo a cavar com as minhas duas mãos. Vai chegar um determinado momento que vai arrancar a unha de uma mão. Então aí eu vou lá e protejo ela com uma luva. E continuo cavando. Qual é a outra mão que vai dar problema? Essa daqui. Então eu vou colocar uma bobina nova, ele vai andar, mas futuramente ele vai ter um problema em outra. Na outra bobina, nas outras, né? Nas outras. Aí ele chega na oficina e fala, ah, a bobina que você colocou tá com problema. Nunca é a que você deixou, é sempre a que você instalou. Aí você tem que provar pra ele que foi. Então elas trabalham juntos. Você, amigo mecânico, tenta convencer o cliente que o melhor pro sistema aí de ignição do carro é já trocar o kit com as três bobinas. Não é quatro, são três, né? Já é mais econômico. São três, já é mais econômico. É isso aí. Vamos levantar o carro então e mostrar como é que ele é por baixo, freio, suspensão, tudo isso? Vamos. Muito bom. Agora o carro já subiu. A gente vai falar de suspensão, manutenção aqui por baixo, chamado undercar, certo, China? Certo. A gente tava comentando aqui que já mudaram esse carro duas vezes, né? E é a mesma estrutura também por baixo. É a mesma plataforma. Pra nós mecânicas, assim, fica muito fácil a manutenção. Qualquer tipo de serviço na parte de baixo, pra nós é tranquilo de se fazer. A gente vê que a Hyundai não usa aquela capa. A gente tem visto muito essa tendência, né? De fechar tudo e tal, pra evitar muita poeira. Às vezes lama, né? Que acelera a corrosão aqui. Ainda os carros de entrada ainda tem, ó, tudo visível por aqui. Vamos pra manutenção? Vamos sim. O que a gente identifica aqui? Aqui a gente já tem de frente, né? O dreno do óleo, pra troca sempre preventiva. Filtro do óleo também de fácil acesso, não requer nenhum tipo de intervenção maior. Nem a de lado, né? Por baixo, facinho. Ou ferramenta especial, né? Então aqui por baixo, dando seguimento, eu tenho o coxim de reação ou coxim de torque desse veículo. Também temos a caixa de câmbio, por ser uma transmissão manual. A cada 50 mil, 60 mil, conforme o motorista, a feita substituição do conjunto de embreagem. Os primeiros HB20, eles tinham o problema de vir quebrando, né? O parafuso do garfo. Mesmo tendo embreagem boa, quebrava o parafuso do garfo. Hoje já não tem tanta essa incidência na oficina. Mas é boa a sua dica, se entrar um HB20 lá, 2014, 15, né? Pra quem for reparar, ficar de olho nesse ponto, né? Sim, sim. A gente, quando tira o câmbio, a gente opta e já substitui o parafuso e o garfo. Legal. Então, temos aqui os semi-eixos, tá? Fácil acesso também pra uma manutenção, caso rasgue alguma coifa, né? E indo pra parte de suspensão, nós temos aqui um sistema de freio, né? Utiliza disco ventilado. O sistema de suspensão é independente, aquele sistema McPherson. É fácil de a gente tá também fazendo manutenção, troca do amorcedor ou até mesmo batente. Então, aqui nós temos o terminal de direção e a frente, né? Eu tenho o agregado, onde é fixado a barra estabilizadora e a caixa de direção. É uma caixa de direção mecânica, porém ela é assistida eletricamente, né? E a parte elétrica é montada na coluna de direção. Ô China, o fato dele ser baixinho, ele é um carro mais baixo, né? Às vezes até raspar na frente. A suspensão é robusta, aguenta bem? Aguenta, tá? Desses carros a gente... É muito difícil tá trocando bucha ou pivô, tá? É muito mais batente mesmo. É mais batente, mais a proteção do que componente, assim mesmo. Isso. Dura bem, amortecedor também é tradicional, a manutenção é simples? É simples a manutenção, tá? É o que eu falo, é conforme o condutor. Tem aquela manutenção que é mais longa e aquela que é mais curta, né? Conforme o cara passa nas vias, ele que cuida do carro dele, né? É isso mesmo. Bom, passando aqui da parte dianteira, vamos pra parte intermediária aqui, sistema de exaustão. Sim. Bom que dá pra ver tudo mesmo, né? Isso, aqui por baixo a gente temos, né? Dá pra você ver o catalisador, né? Ele tem um catalisador na saída do motor e tem mais um catalisador secundário aqui desse lado. São dois, então? São dois. São uma reação em cadeia. Tá? Então eu tenho todo o sistema de exaustão pra cá, de fácil acesso. Tendo somente isolamento térmico na parte frontal do veículo, né? Que a parte de trás aqui, onde seria o banco do passageiro, não tem o tanto calor, então não houve a necessidade de colocar o defletor de calor. E ao lado aqui nós temos uma proteção bem bacana. Toda a linha, né? Toda a linha. A linha de freio, a linha de combustível, muito bem protegida, tá? E seguindo aqui atrás, tá? Falando da linha de combustível, nós temos aí pra manutenção preventiva, né? O filtro de combustível aqui, de fácil acesso, tá? Porém eu tenho essa proteção de plástico aqui, que faz o suporte do filtro, né? Conforme com o tempo, né? O plástico vai ficando ressecado, então eu preciso ter um certo cuidado na remoção do filtro, né? Pra fazer essa troca desse filtro. Mas não tenho problema nenhum, não vejo nenhuma dificuldade. Acima eu tenho o reservatório de combustível, o tanque, né? Fácil também se você precisasse fazer uma manutenção, remover ele. São duas cintas. E logo acima eu tenho o reservatório, né? Do canister, né? O reservatório de carvão ativado. Esse do canister teve mudança nos últimos anos? Porque a legislação vem mudando e o motor é igual, mas o canister deve ter mudado, né? O canister, ele continua fazendo o mesmo trabalho dele, né? Que é filtrar os gases, né? Gerado dentro do tanque, né? De combustível. Ele filtra, joga pra fora gases que não é poluente e reaproveita os demais injetando no motor. Ah, então não teve mudança. Não teve mudança. Nenhuma. Legal. Então eu tenho aqui parte de mangueiras, tá? Essa daqui é uma mangueira que eu já venho fazendo substituição desse sistema há algum tempo. Ela costuma rachar. Não tem dificuldade na parte de trocar, né? Tenho também aqui a parte de suspensão, ela é semidependente. Então eu tenho o eixo traseiro aqui. Tranquilo de você estar mexendo. Não teve registro de quebra, de rachar alguns carros, né? É, esse daqui a gente não peguei nenhum que venha rachar. Tem de uma outra marca que é comum você pegar e ele tá rachado e a gente pega até umas coisas muito bizarras naquele eixo lá. Uma das coisas que eu chamo bastante atenção pra manutenção é o sistema, né? O sensor do ABS, tá? É muito comum nessa linha dar problema no sistema do ABS o sensor traseiro, tá? A gente tem algumas empresas que trocam somente o sensor e o Opto já tá trocando o cubo, né? Completo, porque assim eu já também posso tirar e verificar o sistema de freio, como que tá o estado dele. Manutenção, quem tá assistindo a gente, os mecânicos sabem, né? A gente vê ali Kia, né? Em muito lugar, as peças, né? É a mesma empresa. Kia e Hyundai são do mesmo grupo. E usam os sistemas mecânicos em vários carros no mundo inteiro. Então, o conjunto mecânico, às vezes, vai aparecer como Kia. Kia e Hyundai, a mesma coisa. Aí, falando aqui, nós temos o amortecedor traseiro, tá? Fácil de estar soltando ele aqui por baixo, tá? E o acesso também na parte superior dele é por fora do carro, não é por dentro do veículo, né? Onde você tem uma facilidade de manutenção. Legal. E no sistema de exaustão aqui, o final, alguma recomendação, alguma coisa? Bem tradicional também. É, o silenciador traseiro, ele é tradicional. O que vem a dar problema aí é quando coloca um combustível de baixa qualidade, né? Que ele vai corroendo o silencioso traseiro. Mas não tem dificuldade nenhuma para a remoção dele ou substituição, até porque ele é dividido ali, né? Eu tenho uma flanja ali que eu consigo soltar ela e substituir ele. Não precisa substituir o conjunto todo, né? Isso. Legal. Muito bem. Um carro, então, muito conhecido no nosso mercado, faz muito sucesso, o HB20. Como a gente viu aqui com o China, não tem uma manutenção complicada, né? É manutenção corriqueira com critério, né, China? É uma manutenção que é comum aparecer nas oficinas. Não tem nada assim que é uma coisa absurda. É uma manutenção que você faz no dia a dia. Legal. E essa recomendação que ele deu, né, de alguns pontos, então, coxinha, se você está vendo o vídeo, passou direto, coxinha, ele falou bastante coisa. A parte de alimentação do carro, né, ali da bobina, alguns cuidados, mais alguma coisa? Sim, aí, atenção no parafuso do garfo da embreagem, né? Isso. E a mangueira lá do... Do combustível. Do tanque de combustível e aquele defeito comum, que é o sensor do ABS, que está sempre nesse veículo. Legal. Então, feito o checklist, está aí, né, gente? Raio-X, Hyundai HB20, esse daqui é um modelo 2024, é um Limited Plus, foi emprestado pela Hyundai Motor para a gente poder apresentar esse Raio-X para vocês. A gente agradece. E eu vou ficando por aqui pedindo para você se inscrever nas nossas redes sociais. Mas antes, China, dê seus contatos aí para o pessoal que está vendo a gente. Bom, o pessoal me conhece, né, como Carlinho China, quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês deram e confiaram no meu trabalho. Agradecer toda a equipe atrás da câmera, que é uma equipe que eu estimo muito. E eu estou trabalhando atualmente no Centro Automotivo Autocentro Veleiros, na Avenida Atlântica 2050, na Capela do Socorro. Muito bom, lá na Zona Sul, pertinho do autódromo. Muito perto do autódromo. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Não deixe de acompanhar a gente na Revista Impresso Mecânico, nas redes sociais. E não deixa de se inscrever, ativar a notificação, deixa aquele comentarizinho que a gente vai gostar e vai responder todos eles. Obrigado, até o próximo vídeo.